Rural, Senar Minas, pelos 30 anos de relevantes serviços prestados ao Estado de Minas Gerais. Passamos a transmitir a reunião especial em homenagem aos 30 anos do Senar, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa. Convidamos para compor a mesa de honra. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Tales Almeida Pereira Fernandes, representando o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Excelentíssimo senhor deputado Roberto Andrade. Excelentíssimo senhor deputado federal Lafayette de Andrada. Senhor diretor do Instituto Mineiro de Agropecuária IMA, Antônio Carlos de Moraes. Senhor superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Minas, Celso Furtado, Júnior. Senhor presidente da cooperativa regional de cafeicultores em Guaxupé, Coaxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo. Senhoras e senhores, convidamos todos para de pé receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Adriano Alvarenga, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o senhor presidente do sistema FAENG-SENAR, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, senhor Antônio Pitangui de Salvo. Aplausos Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional que será executado pelo Quinteto do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Aplausos 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 Amém. Amém. Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Inácio Lins Reis, vice-presidente Faengues Senar. Wesley Geraldo Campos, delegado de Polícia. Manuel Mário de Souza Barros, presidente Alagro. Excelentíssimo senhor secretário adjunto de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, João Ricardo Albanês. Senhor presidente dos sindicatos produtores rurais de Abaeté, Constantino Dias Neto. Presidente dos sindicatos produtores rurais de Jabotica Tubas, José do Carmo de Oliveira Marques. Presidente do sindicato rural de Bom Jesus do Amparo, Vanderlei dos Santos. Senhora diretora financeira da Cooperativa de Trabalho dos Consultores e Instrutores de Formação Profissional, Promoção Social e Econômica, COP e FOR, Selma Ramos de Deus Mendonça. Primeiro vice-presidente de Finanças, Sistema Faengues Senar, Renato Laguardia. Primeiro vice-presidente secretário do Sistema Faengues Senar, Weber Bernadredis. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham essa solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo institucional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Minas. Três décadas de um trabalho que evolui junto com o produtor rural. Do primeiro curso em 1993 até hoje, o Senar Minas se fez presente na vida de milhões de pessoas em todo o estado. Mais de 220 mil cursos e programas levaram aprendizado para homens e mulheres do campo. Ano a ano, o Senar Minas adquire mais experiência e promove novas ações para fortalecer o aprendizado de tantas pessoas. Dedicação de uma equipe preparada. Quase 2 mil profissionais trabalhando pelo produtor rural. Se os desafios ficam maiores, o Senar busca soluções e inovação para os agricultores e pecuaristas superarem as dificuldades. É forte o investimento em qualificação. Novos cursos e programas, ações de saúde, projetos de educação. Tudo para ajudar os empreendimentos rurais e melhorar a qualidade de vida no campo. Crescimento a cada dia, sempre com a credibilidade Senar Minas. Eficiência para quem quer aprender fazendo. Qualidade que foi reconhecida pela ISO 9001 em 2004. Avançamos. Em 2015, os cursos técnicos e de graduação em parceria com a CNA abriram as portas para a educação formal. A assistência técnica e gerencial foi um marco para o Senar Minas. Referência nacional. Mais de 30.500 produtores rurais atendidos pelo programa ATG desde o início, em 2016. Compromisso com o produtor rural e com o desenvolvimento do agronegócio. O resultado? Transformação. Muitas histórias para contar, conquistas para celebrar e muito para agradecer. E ainda tem muito o que sonhar e realizar. Vamos juntos! Senar Minas. Há 30 anos transformando vidas. Registramos a presença da senhora presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Passatempo, Rosivane Antônia Siqueira de Andrade. Excelentíssimo senhor prefeito de Cabo Verde, Cláudio Antônio Palma. Senhoras e senhores, com a palavra o deputado Adriano Alvarenga, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Uma boa noite a todos e a todas. Cumprimento de uma forma muito especial o nosso primeiro secretário, hoje presidente da sessão, amigo, irmão, grande lutador por todos nós, produtores rurais de Minas Gerais, uma voz que temos no campo, Antônio Carlos Arantes. Cumprimento o nosso presidente da Assembleia, Itadeu Martins Leite. Cumprimento esse grande guerreiro, presidente do Senar, Antônio Pitangui, pessoa de fibra, de honestidade, onde hoje posso dizer que é um amigo que ganhei na vida pública. Cumprimento o nosso grande secretário de Agricultura, Tales, que é do meio, que fez carreira na secretaria e hoje está fazendo um grande trabalho na nossa Secretaria de Agricultura do Estado. Excelentíssimo senhor deputado estadual Roberto Andrade, esse grande parceiro, esse grande irmão, na Assembleia Legislativa, que luta pela nossa região, do Vale do Piranga, da Zona da Mata, e com certeza está sempre ao lado de todos nós, homens do campo. Deputado Afaete Andrade, deputado federal, hoje estive em Araguari, na inauguração do Hospital Universitário da Sagrada Família. a família Andrade, aqui por todos os Minas Gerais, sempre levando conhecimento, desenvolvimento, e sempre melhorando a vida das pessoas. Parabéns, Afaete. Hoje tive orgulho de estar lá hoje, nessa grande inauguração, que tenho certeza que fará um grande trabalho na saúde, não só do Triângulo, mas sim de toda a nossa Minas Gerais. O nosso diretor, Geraldo Ima, Antônio Carlos de Moraes. Ao nosso superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Sena, Minas, Celso Furtado Júnior. Ao nosso presidente da Cooperativa Regional da Caficultura de Guaxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Mello. Enfim, cumprimento a todos, senhoras e senhores que estão aqui hoje, representando nossos produtores rurais, e com certeza parabenizando e homenageando a instituição tão valiosa, e que merece, sim, ser homenageada, ser lembrada por todos nós, meninos. Nós, produtores rurais, que estamos no campo, se não tiver um cenário da vida para estar levando conhecimento, desenvolvimento, tecnologia para os pequenos, para os médios, para os grandes, nós, cada vez mais, vamos ficar esquecidos. Esquecidos porque os governos só lembram dos produtores rurais na hora de fazer propaganda na televisão, de falar com o agronegócio, movimento do país. Com o agronegócio, é que é a prateleira de cima, mas na hora do investimento, na hora do reconhecimento, infelizmente, nós não vimos isso na prática. Nós vimos, infelizmente, produtores como eu, como muitos que aqui estão, como muitos que aqui não estão, mas estão, às vezes, descansando, para amanhã pegar a labuta, era em fila de banco, não para fazer investimento, mas sim para manter o que tem, mas sim para manter o trabalho do dia a dia. É justo hoje, nós vemos, em qualquer bar, e hoje é isso, você pega uma dose de pinga que mata a pessoa, ela vale mais do que um litro de leite do produtor rural, que levanta às cinco horas da manhã para trabalhar, colocar o leite no tanque para ele se pegar. É normal nós vermos a rouba do boi cair pela metade de ano passado? É normal nós estarmos aqui com o nosso presidente, representante, os nossos cafeicultores. O café, ano passado, era praticamente o dobro do preço. Mas o investimento hoje nosso diminuiu também? E as nossas mãos de obra, como é que está? E a nossa força de vontade continua a mesma. Então, é por isso que temos que sempre homenagear o Senar, sempre homenagear pessoas que estão ao nosso lado, ao lado do ombro do campo, ao lado do produtor rural, levando tecnologia, investimento. E é por isso, Sotão Pitangui, que hoje você está aqui, diante dessas pessoas maravilhosas, para esses 30 anos, que tenho certeza que vai ser vida longa. Vida longa, porque todos nós que estamos aqui não vamos deixar jamais o nosso meio rural ir na decadência. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar firmando o nosso compromisso. Vamos aqui na Assembleia, ao lado de todos os deputados e deputadas, sempre estar ao lado de quem produz. E quem produz são vocês. Então, vocês merecem todo o nosso aplauso, toda a nossa firmeza de dizer. E sempre vamos estar ao lado do produtor rural. Parabéns ao Senar pelos seus 30 anos de história, seus 30 anos de sobrevivência, e que tenho certeza que, através de vocês, muitas pessoas não desistiram dessa atividade tão sacrificante, tão... Hoje posso falar, é uma atividade que fazemos caridade. Caridade para os governos fazerem propaganda. Mas não podemos ficar de braços cruzados. Temos que ter coragem, determinação, de encarar o desafio que estamos vivendo hoje. Como? Na união. Na união que faz a força. É de fazer manifestação, como várias outras categorias fazem, e conseguem. Por que que se nós não unirmos, nós nos juntarmos e lutarmos pela nossa causa, não pelo preço abusivo, mas sim pelo preço justo? Pelo preço justo de quem trabalha, tem dignidade e que paga as suas contas em dia. Parabéns a todos vocês, parabéns ao Senar, parabéns ao Antônio Carlos Arantes, por esse grande evento, por estar participando desse evento, e parabéns, parabéns a todos os produtores da nossa Minas Gerais, esse Estado que movimenta o nosso país e que, com certeza, vamos sim juntos lutar por melhores preços, melhores condições e isenção fiscais no campo, que é isso que precisamos e é isso que merecemos. Uma boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O primeiro secretário, o primeiro secretário da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e o deputado Adriano Alvarenga, farão agora a entrega de uma placa alusiva, essa homenagem ao presidente do Sistema Faeng Senar, Antônio Pitagui de Salvo, e ao superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior. Por gentileza, se posicione no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Criado em 1993, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a Administração Regional de Minas Gerais, Senar Minas, tem como missão a capacitação profissional e a promoção social de produtores e trabalhadores rurais do Estado. A entidade oferece mais de 600 cursos e eventos gratuitos que preparam anualmente cerca de 200 mil pessoas para atuarem profissionalmente na agropecuária. O Senar Minas ainda oferece assistência técnica e gerencial gratuita para 11 cadeias produtivas, gerando trabalho e renda no campo e permitindo o desenvolvimento sustentável dos municípios onde atua. Por essa extraordinária contribuição para que nosso Estado seja referência nacional na qualificação profissional dos trabalhadores rurais, o Senar Minas recebe, no aniversário de 30 anos de sua fundação, merecida a homenagem dessa Casa Legislativa. Belo Horizonte, 9 de outubro de 2023. Deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Ação de um Amém. Senhoras e senhores, ouviremos agora o presidente do sistema Faeng Senar Minas, Antônio Pitangui de Salvo. Uma boa noite a todos, inicialmente de forma bastante rápida, mas com muita importância e com muito carinho, quero agradecer aqui ao primeiro secretário da Assembleia de Minas Gerais e qual o autor do recolhimento que dê origem a essa homenagem, deputado amigo Antônio Carlos Arantes, representando nesse ato o presidente da Assembleia, deputado também amigo Itadeuzinho. Ao excelentíssimo deputado Adriano Varenga, autor do requerimento, ficamos nós todos, todos que estão aqui, são do nosso sistema, então estamos todos muito felizes com essa homenagem. Muito obrigado, deputado. Excelentíssimo senhor secretário de Estado, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Tales de Almeida Fernandes, também amigo, representando o excelentíssimo governador de Estado. Romeu Zema, muito obrigado pela presença e muito obrigado pela parceria e pela CEAPA estar sempre conosco nessas dificuldades que temos enfrentados. Deputado Roberto Andrade, grande amigo, tem nos acompanhado e nos ajudado muito dentro dessa casa, muito obrigado pela presença. Deputado Federal Lafayette de Andrada, precisamos muito da Câmara Federal nesse momento, precisamos muito, como produtores rurais que somos, de sermos entendidos e reconhecidos para que a gente possa continuar fazendo de forma firme e sustentável a produção de alimentos tão necessária, não só para suprir a mesa de mineiros e brasileiros, mas também de todo o Brasil e boa parte do mundo. É muito importante o trabalho da nossa Câmara Federal, mas mais do que isso, o entendimento do que fazemos e como somos para que a gente possa ter tranquilidade no campo para continuarmos produzindo. Superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, meu amigo Celso, temos muito trabalho pela frente e não vamos nos curvar desse empreito grande que temos. Meu amigo presidente da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, a nossa Cochupé, se não é a maior, é a maior cooperativa de café do mundo, um prazer estarmos juntos e alinhados não só com a sua cooperativa, mas com o demais sistema cooperativismo de Minas Gerais, seja ele de produção, seja ele de crédito, seja ele cooperativas de café, cooperativas mistas, para que a gente possa, para que nós possamos juntos continuar avançando e mostrando o que esses homens e mulheres de mão calejadas e muitas vezes pintadas pelo sol, que somos obrigados a passar no dia a dia, mas fazemos isso com orgulho, com dedicação e com afinco, para fazer o mais belo dos ofícios que é produzir alimentos. que desde a história antiga, a população procura e carece por isso, e nós só nos tornamos homens civilizados a partir da agricultura, onde pudemos viver em conjunto, vivermos em sociedade, produzimos alimentos não só para a família pré-histórica que existia, mas para as famílias que se uniram e formaram as comunidades, as cidades, e hoje temos essa, esse mundo como ele é, graças, em parte, a nossa agricultura. O cenário aqui, representado não por Celso e por mim, mas, mais uma vez, muito bem lembrado dessa casa, que é a casa do povo mineiro, são parte dessas pessoas que aqui estão, pessoas que trabalham, cada um dentro da sua posição, dentro da sua atividade, mas formando o maior cenário do Brasil, formando e trabalhando para qualificar, para trazer inovação, para mostrar um caminho que tanto precisa o nosso pequeno, médio e grande produtor rural. cada um do seu jeito, desde os nossos bons e simpáticos motoristas, até quem nos serve todos os dias, até o mais funcionário, o mais qualificado nosso funcionário. Não existe diferença entre nós, somos todos um povo só, uma federação e um cenário único e vamos, cada vez mais, continuar juntos com a mira, bem alinhada, no bom sentido de mira, para transformar a vida dos nossos produtores rurais, é isso que nós vamos fazer e vamos continuar fazendo. Essa história nossa, dos 233 funcionários que nós temos dentro do sistema, dos 10 gerentes regionais, dos 433 agentes de desenvolvimento rural, dos 599 instrutores, dos 94 tutores de cursos técnicos, dos 400 alunos da recém-criada Faculdade da CNA, para ser mais preciso, dos 3 milhões de 480 mil e 44 pessoas atendidas durante a nossa história, e dos 233 mil cursos ministrados, por todos que passaram por dentro desse sistema. E agora, recentemente, a partir de 2006, na nossa assistência técnica e gerencial, que trouxe, junto com a já conhecida formação profissional rural e promoção social, um auxílio ainda mais forte para os nossos produtores, para que eles, também carentes de assistência técnica, mesmo entendendo o trabalho excepcional que faz a nossa EMATER, que faz o nosso governo de Minas hoje, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque nós temos um alinhamento muito útil e muito bom e muito maduro com a nossa EMATER, mas nós trabalhamos em 13 cadeias, com 560 técnicos de campo, com 42 supervisores, com 4 técnicos master, e já atendemos 31 mil propriedades. Parece pouco, mas é muito a transformação que nós fazemos dentro dessas propriedades. E quando eu digo nós, somos nós todos. Porque essa transformação é necessária. E só quem vive no campo, senhores deputados, e eu sei que vocês são homens que nos conhecem, sabem da carência que nós temos e da necessidade que nós temos de conhecimento. Homens e mulheres ávidos por conhecimento, por saber, por inovação, mas mais do que isso, por uma carência fortíssima de ter a certeza que, fim dado uma semana, uma quinzena ou um mês, eles possam continuar no seu ofício, seja na pecuária de leite, seja na cafeicultura, onde nós lideramos, onde Minas Gerais lidera, ou seja em outros segmentos, como o setor sucro energético, que aqui já foi homenageado muito merecidamente, como as florestas plantadas, como outros setores onde os grãos estão crescendo muito, em Minas, a pecuária de corte, a floricultura, enfim, o Estado mais diversificado, esses homens e mulheres precisam ter essa garantia de continuarmos lá no, de continuarem lá no campo. Não há mais lugar para esse pessoal nas cidades. Nem para os que já estão aqui há mais lugar. E nós temos a obrigação de mantê-los, mas mantê-los no campo com vida digna. Não é para ficar no campo com a vida indigna, com a vida que não condiz com o século XXI que nós vivemos. Então, depois dessas três décadas, eu me sinto um sortudo por estar presidindo o sistema Faengues, ser presidente do Conselho Administrativo para o Senar, com a minha diretoria, com os meus colaboradores, que parte deles aqui estão, não estão todos, nem podiam estar, porque eles têm que estar no campo trabalhando, porque amanhã temos serviço, apesar de ser uma semana com um feriado no MEI. Para nós não existe isso, não. Nós precisamos, esse agro nosso não para e nem pode parar. O conhecimento, hoje, é fundamental. A falta de conectividade, muitas vezes existente no campo, impossibilita esse conhecimento. O que possibilita são os nossos técnicos, os nossos instrutores, levando esse conhecimento, dia após dia, para que a gente continue avançando. Os nossos sindicatos rurais são peças fundamentais. E aqui temos alguns dos presidentes, que são as nossas células municipais, que nos ajudam, que nos cumprem, trazendo a ponte do que o campo quer para o nosso sistema Faengues-Senar. Um abraço para vocês, meus presidentes. Vocês podem contar conosco, porque nós vamos transformar Minas e o Brasil definitivamente. Garantir a segurança alimentar, garantir alimentos de forma sustentável, não se faz com narrativa, se faz com trabalho sério e bem feito, como somos nós, produtores rurais mineiros. As narrativas que nos impõem, muitas delas sem embasamento, não vencerão o trabalho, a resistência e a resiliência de nós, produtores rurais. Que junto com o Senar, junto com o conhecimento e com as mãos dadas a Deus, vamos continuar transformando a vida desses homens e mulheres que merecem. Muito obrigado a todos. Viva o nosso cenário. Obrigado a vocês que me ajudam todos os dias. Nós registramos a apresentação. Nós registramos a presença do Sr. Caio Coimbra, Subsecretário de Política e Economia Agropecuária, CEAPA. Pedro D'Ângelo Ribeiro, Secretário Executivo, CEAPA-MG. Sr. Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, Joaquim Marques. Ouviremos agora o presidente da Cooperativa de Cafeicultores de Guaxupé, Sr. Carlos Augusto Rodrigues de Mello. Boa noite a todas e a todos. Excelentíssimo senhor primeiro secretário desta Casa, Assembleia Legislativa, deputado, amigo, Antônio Carlos Arantes, coautor desta homenagem, e neste ato representando aqui o presidente Tadeu Martins, nesta Casa. A sua pessoa, me permitam, eu cumprimento a todas as autoridades que compõem esta mesa de homenagem nesta cerimônia. Senhoras, senhores, é com muita alegria e muita honra que a Cochupé, através desse que vos fala, ocupa essa tribuna para parabenizar esta Casa, na pessoa do autor desta homenagem, Sr. Adriano Ovarenga e, como amigo, deputado Antônio Carlos, por esta homenagem dos 30 anos do Senar. Estamos aqui, em nome da Cochupé, testemunhando e respaldando e suportando esta homenagem tão merecida que ora prestamos ao Senar. Quero dizer que somos testemunho deste trabalho que ora vem sendo feito ao longo dos anos por esse programa tão importante, tão significativo aos produtores rurais, e, em especial, àqueles pequenos produtores. nosso testemunho vem com números, deputados. Estamos com este programa há 10 anos, e nestes 10 anos já proporcionamos curso em um número de 3.400 cursos, levando conhecimento, como mãe disso, meu presidente, a colaboradores, a produtores, enfim, a toda aquela gama de pessoas que se faz o campo. Nós totalizamos aqui perto de 40 mil pessoas já passadas pelo curso de Senar. E com valor, com investimento próximo a 9,5 milhões. Explico como. E aqui, nada com o envadecimento, mas como um exemplo do que poderia ainda agregar mais a este programa. Os investimentos que são feitos da ordem de 9,5 milhões são colocados a cada um real que Senar põe a corruxupé também corresponde. e nada de despesas. Muito pelo contrário. É um investimento que leva conhecimento, reciclagem, treinamento a todo homem do campo. Falo isso para ressaltar aqui a importância, deputado, de um programa como o Senar. E aqui cabe um agradecimento todo especial. agradecimento a FAENG através desse grande companheiro, Antônio Pitangui, de salvo. Nosso querido Toninho em salvo. E na sua pessoa, estendo meus agradecimentos a todos os colaboradores, aqueles presentes aqui da FAENG e aqueles que não se fazem presente. Razão de um programa de real importância como é o Senar. resta-nos parabenizar a FAENG, ao Senar, por conta dessa iniciativa. E, oxalá, possamos estender programas como esse a outras cooperativas e a todo o Estado mineiro. Eu quero aqui render minhas homenagens aos deputados, autores e coautores dessa homenagem, agradecer mais uma vez à FAENG, através do Toninho, e dizer que a coxa o pé sempre estará, de pé e a ordem, para receber programas como este, da maior importância para o homem do campo. Parabéns a todos e meu muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Nós registramos a presença da senhora Helenice Laguardia, jornalista, editora do Jornal O Tempo, e também da rádio 91.7 FM. Senhoras e senhores, com a palavra, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Tales Almeida Pereira Fernandes, representando o governador do Estado, Romeu Zema. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui no evento. Vou aproveitar para falar aqui de onde estou mesmo. Cumprimentar aqui nosso amigo deputado Antônio Carlos Arandes, primeiro secretário da Casa, nosso anfitrião nesse evento, que sempre apoiou e apoia muito o nosso agronegócio mineiro. Meus cumprimentos, viu, deputado? Deputado Adriano Varenga, autor aqui, desta homenagem muito importante ao nosso Senar. E eu fico muito feliz de ver, como deveria ser, essa casa homenageando, alguns dias atrás, a nossa Emater, pelos seus 75 anos. Também, a Emater, que faz um trabalho de extensão rural, hoje, homenageando o Senar, o setor sul-calculeiro, e a valorização que tem sido dada aqui, por esses parlamentares, ao nosso agro. Isso é muito importante para todos nós. Cumprimentar aqui, deputado Roberto Andrade, nosso Antônio Carlos de Moraes, que é diretor-geral do IMA. Cumprimentar aqui o Carlos Augusto, da COXPÉ, o Celso Furtado, do Senar, em nome dele, cumprimento todos os funcionários aqui do Senar, do sistema FAENG, que trabalham aí continuamente para o êxito do nosso agronegócio. Eu vejo aqui vários amigos, presidentes de sindicatos rurais, produtores rurais, o pessoal da CEAPA, Renato, Hebinho, está aqui o Toninho, todos aqui, doutor Francisco, e o meu amigo especial, Antônio Pitangui de Salvo, presidente da FAENG, do sistema Senar, que é incansável, não é, Toninho? Você é incansável. Está fazendo um excelente trabalho, tirou a FAENG de trás da mesa, colocou a FAENG lá no campo, junto com o produtor rural, para poder acompanhar, e no dia a dia, estar recebendo as demandas, principalmente correspondendo a essas demandas. Isso é o que importa. Então, esse dia de hoje, um dia muito importante, são 30 anos do sistema, do Senar. Tem que ser realmente comemorado, valorizado. O Senar, que capacita mais de 200 mil pessoas por ano. Hoje, um grande gargalo que nós temos dentro do nosso setor agropecuário, é a mão de obra. Todos nós sabemos disso. A qualificação da mão de obra tem sido um problema para todos nós, produtores rurais. Temos máquinas que quase falam com a gente. Temos uma tecnologia de ponta na produção de forragem, uma genética da mais avançada, um melhoramento genético de sementes transgênicas e várias cultivares, e temos que ter capacitação e mão de obra. E esse trabalho que o Senar faz, nesses 30 anos, são mais de 3 milhões e meio de pessoas capacitadas. É muito importante para aumentar a nossa produtividade e para trazer, principalmente, competitividade para o nosso agro, que vem passando por um momento difícil. Mas nós estamos acostumados com isso e, unidos e fortes, nós vamos conseguir superar tudo isso. Mas eu tenho uma história com o Senar muito curiosa que eu gostaria de compartilhar com vocês e que pautou a minha vida. em 2006, quando eu trabalhava na coordenação da fiscalização do uso e comércio de agrotóxicos em Minas Gerais, e nosso amigo doutor Altino era o diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, nós montamos um projeto que chamava Projeto Alimento Seguro. E esse projeto, ele trabalhava principalmente na fiscalização do uso de agrotóxicos em propriedades rurais. Era uma inovação, o IMA ia até as propriedades rurais, nós, então, fiscalizávamos só o comércio. Para poder fiscalizar ali o uso do receituário agronômico, devolução de embalagens, se estava usando o produto autorizado para cultura. E nós estávamos fazendo um trabalho educativo com a turma do morango e do tomate, porque eram o que mais usavam. E, em um evento, o meu amigo Luiz Ronilso, do Senar, que eu não conhecia, apesar de já ter, a gente tinha já feito a Universidade de Viçosa, éramos contemporâneos, mas vim depois aproximar dele, me procurou durante o evento e falou comigo, falou, Thales, a gente podia aproximar mais, porque, em uma determinada região aqui de Minas Gerais, nós temos um problema. Eu queria que o IMA fosse sempre nos treinamentos do Senar, que a gente dá para uso de agrotóxicos nas propriedades rurais, falar o que ele fiscaliza lá na ponta. Porque nós estamos com um problema. Quando a gente chega nas propriedades rurais para mobilizar aqueles produtores, o produtor vira, e a gente emite um certificado, o produtor vira para o outro e fala, olha, não faz o curso do Senar, não, porque senão, quando o IMA chegar, você não pode falar que não sabia. Então, isso aí marcou profundamente, porque dali em diante, nós colocamos os profissionais do IMA, sob o comando na época do doutor Altino, para fazer uma palestra de 40 minutos nos cursos do Senar, falando do trabalho da fiscalização, da importância do uso correto dos agrotóxicos, e fizemos, naquele ano, mais de 3 mil treinamentos. Isso coroou o trabalho que nós fizemos aqui com o agrotóxico, colocando Minas Gerais hoje ainda como um estado que fiscaliza o maior número de fiscalizações nessa área feita com nessa parte de uso de agrotóxico, e a colaboração do Senar fundamental para a gente ter sucesso. E, recentemente, semana passada, nós tivemos o prazer de dar as mãos e trabalhar agora com a metodologia da ATIG, como disse o Toninho aqui, mais de 13 cadeias produtivas, mais de 500 técnicos trabalhando, junto com a EMATER, nós vamos fazer agora uma parceria e inovação, já ligaram, Toninho, de Goiás, já ligaram do Mato Grosso, das EMATER, para saber como nós conseguimos fazer isso, onde nós vamos fazer um trabalho conjunto, alinhado, cada vez mais para poder potencializar a assistência técnica e a extensão rural em Minas Gerais. E o Senar tem tido resultados fantásticos, na cafeicultura, nós que andamos muito, a gente vê que, principalmente, os produtores sabem hoje o custo de uma saca de café através da ETIG do Senar. Aquela época do gavetão, Toninho lembra bem disso, que o cara vai abrindo o gavetão jogando só o dinheiro dentro, depois abre o gavetão, tira o dinheiro para pagar as contas, às vezes sobra dinheiro no gavetão, ele compra mais alguma coisa, às vezes falta dinheiro no gavetão, ele busca no banco, isso acabou. Com o Senar a gestão está sendo feita, o produtor sabe quanto ele precisa gastar, quanto ele vai produzir, ele tem o custo ali na mão e ele pode ter previsibilidade. Infelizmente, alguns setores, alguns fatores, quer dizer, como essa importação desregrada e maluca de leite que está vindo para poder proteger mais os produtores uruguaios e argentinos do que os produtores mineiros e brasileiros, fogem um pouco da questão da nossa gestão. Mas, enfim, eu vejo que nós estamos no caminho certo, que essa questão da assistência técnica, da gestão da propriedade, de fazermos a sucessão e não herdeiros, e isso o Senar tem também trabalhado, é o caminho correto e que está levando o agro mineiro a esses números tão exponenciais que nós temos visto e que nós estamos trabalhando cada vez com a diversidade maior e colhendo resultados. Por fim, então, eu quero realmente parabenizar aqui o Senar pelos seus 30 anos e dizer que a Secretaria da Agricultura e o Governo de Minas continuam de mãos dadas com o sistema FAENG em prol do agronegócio mineiro. Salve o Senar pelos 30 anos. Um forte abraço e muito obrigado. Com a palavra o primeiro secretário deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Serventíssimo senhor presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, sistema FAENG-SENAR, Toninho de salvo, o Antônio Pitangui de salvo, nosso presidente da FAENG. Ele diz que é um sortudo por estar aqui comemorando os 30 anos do SENAR. Sortudo, gente, somos nós de ter você na presidência da FAENG. E você também, meu Celso. você também aí na direção do nosso SENAR. Queria cumprimentar também a equipe aí de frente, o Renato da Guardia, o Ebinho, o Antônio Carvos, enfim, todos os colaboradores, todos os... aí essa família FAENG que estão aqui presentes, os que não estão presentes, estão online, que não estão também, mas que estão muito presentes no dia a dia do nosso SENAR. Essa família que faz a diferença. Queria cumprimentar também nosso querido secretário, Tales Almeida Pereira Fernandes, que também para nós é muito bom ser seu amigo, ser seu parceiro, feliz ao governo Zema e ao povo mineiro de Tevo como secretário com toda a sua equipe, inclusive aqui o nosso ímã, com o Antônio Carmos, Moraes também, que da mesma forma só nos dá satisfação pela seriedade e competência dele e sua equipe. Este amigo, o irmão Eduardo, Adriano Alvarengo. O Adriano parece que já é amigo de 30 anos, né, Adriano? E conheci ele faz apenas um ano. Um ano exato, né? O Adriano é uma pessoa que realmente chegou para somar, e muito para o agro, sabe, gente? É produtor também, sabe o que é tirar leite, né? O grande produtor de leite vai na região de Rio Casca, Ponte Nova, suínos, conhece as dificuldades. E, de imediato, ele abraçou também aqui a causa do agro. E essa homenagem só está sendo possível graças a essa parceria com ele. Porque precisávamos ter esse deputado também para ajudar nesta indicação. Logicamente, se pedisse para outros, também teriam, né? Mas eu fiz questão que fosse ele. Por ser... Porque eu não tenho um cenário só no conhecimento, meu coração também sabe disso. Queria cumprimentar também meu amigo, grande parceiro do deputado Roberto Andrade. O deputado Roberto Andrade é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, sabe, gente? Um deputado importante nesta casa e ele está nessa comissão porque ele trabalha pelo desenvolvimento econômico. E com muitas pausas nossas também, né, Roberto? Do queijo, do vinho, da cachaça, de tudo o que faz bem para os produtores da nossa feira. O deputado Rafael acabou de sair, teve que pegar voo ainda para Brasília, nosso parceiro também. Antônio Carlos Soares, Moraes, já falei, superintendente, o Celso Furtado Júnior, a sua pessoa, todos os colaboradores também do cenário, o Celso, os mobilizadores, enfim, já todos. Poderia também de agradecer, e quando tem uma homenagem como essa, se tem o Corpo de Bombeiro também aí, o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, com essa banda bacana, eu tenho certeza, o Quinteto, aí não é Quinteto, são seis, é Sexteto que fala. Obrigado, gente, é muito bom estar aqui conosco. Enfim, eu queria, antes de entrar na fala, já dirigida do nosso presidente, eu queria cumprimentar de forma muito especial também nosso presidente da COXPE, o Cargos Augusto, o Oswaldo Baquião Fibio e o Jorge Florencio Neto, o presidente, o vice-presidente e o diretor de comunicação. Não dá para falar de Senar sem falar da COXPE, e os exemplos estão os números, não é, Cargos Augusto? O Cargos Augusto que é meu amigo de 34 anos, grande parceiro, e os números da COXPE, eu faço questão de repetir, que em 10 anos são quase 9 milhões, quase 10 milhões de reais na parceria com o Senar. Só esse ano, 1 milhão e 850 mil na parceria, em Minas Gerais, não é gasto, não, é investimento. Ou seja, com mais de 3.600 participantes, levando informação, enfim, a COXPE é uma empresa que a gente tem um orgulho muito grande, uma cooperativa diferenciada, e que aqui está mais uma prova da sua competência e da sua, da inteligência da COXPE, de ter o Senar, pode ser o Senar, mas hoje nós estamos falando de Senar como seu grande ameado. Porque, quando se fala de Senar, nós estamos falando, nós estamos falando de informação, nós estamos falando de conhecimento. E eu sou prova, eu uso muito, aí, números do Senar, de informações, e semana passada, inclusive, para discutir mais essa crise do weite, eu fiz questão de ouvir alguns produtores, mas, de preferência, dois primos meus, que são muito competentes, o Aércio e o Adalberto, lá de Chacui, e que é familiar. O Aércio é um pouco maior, acho que está com uns 4 mil litros, dia, e família, você só tem um funcionário, e quando o Aércio fala que a coisa está feia, você pode ter certeza que está muito feia, porque trabalham muito em família, com muita competência. Eu falei, Aércio, me dá um retrato da situação. Ele falou, e eu tenho. Sabe por que ele tem? Porque ele é assistido pelo Senar, pelo ATG. A Imater é uma grande parceira, mas, pelo trabalho do Senar, senão ele não teria, nem saberia quanto estava custando o leite dele. E foi o que a coisa está feia. Se ele está feia, gente, imagina a maioria dos produtores já foi para o buraco. O Adalberto, da mesma forma, eu também tenho os números, e da mesma forma, assistido pelo Senar. Um dos maiores exemplos, eu tive alegria semana passada, aqui na Assembleia, uma agenda com o nosso presidente, e resolvemos passar na nossa feira, que é a nossa feira que foi criada aqui na Assembleia, na iniciativa minha, mas com a parceria de muitos deputados, toda primeira quinta-feira do mês. E a gente fica muito feliz porque a gente sabe que todo mundo que está nesta feira, nossa, não é, Renato? Passou pelo Senar. Por quê? Porque ali tem coisa de qualidade. Aí sabe que o Senar está junto, que a Imater está junto, que a feira, inclusive, é parceria com a Imater. E aí nós falamos, vamos tirar a prova do presidente. Aí perguntava, você fez curso? Como é que você chegou? Ah, eu fiz um curso do Senar. Foi vários. Se perguntasse para todos, eu acho que todos falariam a mesma coisa. Vocês sabem o tamanho da importância do Senar? porque ele não só, ele leva números com qualidade, mostra para o cidadão, para o produtor, para aquela família que as coisas não dão para ser nas coxas mais, não. Não dá para levar mais na barriga. Tem que ser com profissionalismo. E aí o Senar tem papel fundamental. Essa é uma feira que vale a pena vocês conhecerem, quem não conhece. Eu na parceria com a Imater, com a FAEN e com o Senar. Tem uma feira que se aproxima do Eduardo Maia. O Eduardo Maia é o homem que criou a comida de boteco no Estado e no Brasil. O Eduardo chega no meu gabinete um dia e fala, tem uma brilhante ideia, mas eu preciso de um grande patrocinador, preciso de um grande parceiro, porque eu preciso não só patrocinar financeiramente, como eu preciso trazer os melhores produtores, porque eu quero fazer a melhor feira de Belo Horizonte. Mas quem falou isso, quem que eu pensei? FAENG. Fui em outros lugares também. Em outros lugares, todo mundo gostou. Todo mundo adorou a ideia. Na hora de comparecer, a FAENG, na hora. Na época, o Roberto Simões, que eu agradeço muito. E a feira aproxima em Belo Horizonte, que é feita, se não me falo a memória, acho que a cada 15 dias ou até mais, dos melhores bairros de Belo Horizonte, só na região. todos os bairros são bons, mas eu digo, onde está a renda maior per capita de Minas Gerais, ou até de Minas Gerais, que é o centro de Belo Horizonte, é a feira aproxima. Olha as barracas lá para cima. FAENG. O SENAR está ali presente. Ou seja, levando não só informação e riqueza e desenvolvimento para o produtor, mas levando a alegria também para o povo da cidade, não é, presidente? Se você vai no mercado municipal, você pode ter certeza que ali, a FAENG, o SENAR está presente, na maioria dos produtos que chegam ali, do queijo da canassa, do queijo dos queijos, hoje tem queijo de qualidade em qualquer parte do Estado. Quem está lá presente? Está o IMA, não é, presidente? Secretário. Está o IMA, mas está o SENAR. Está a IMA-terra. Ou seja, o SENAR está presente na vida do nosso produtor, levando riqueza. Isso é muito importante. E, quando se fala do SENAR também, eu não posso deixar de lembrar de um grande, também, lutador por isso, e aquele que ele era também um grande incentivador, o doutor Alisson Paulo e Neves, que também foi aí uma pessoa que o SENAR deve muito, a FAENG, a agricultura do Brasil e do mundo deve muito a doutor Alisson. Inclusive, não é, Manoel Mário? Inauguramos a iniciativa sua, do Roberto Rodrigues, da nossa querida IMA-terra, estava agora instalado o Museu Doutor Alisson Paulo e Neves, mostrava toda a história do agro do Brasil, do desenvolvimento do Cerrado. E eu não tenho dúvida que ele está lá em cima e deve estar muito feliz com essa homenagem dos 30 anos do nosso SENAR. E, quando se fala de SENAR, quando se fala de Assembleia, você pode ter certeza que a fala do nosso presidente é uma fala que retrata esse reconhecimento do nosso SENAR e que, com muita satisfação, diz o nosso presidente, essa casa rende homenagem ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR Minas, nesta comemoração dos seus 30 anos. Vinculada à FAENG, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, o SENAR Minas oferece cursos para a formação profissional rural e a promoção social, que têm sido transformadores, levando ao aprendizado de uma nova profissão e a doação de novas tecnologias. Segundo diretrizes de relevância, seguindo diretrizes de relevância, qualidade, custo, parceria, atuando em todos os municípios mineiros, a administração regional de Minas Gerais e do SENAR atende produtores e trabalhadores rurais, além de seus familiares e ainda setores produtivos do agro, entre outros. Toda essa comunidade vem se tornando mais capacitada a atender pela educação, a demanda gerada pela modernização e pelo desenvolvimento do setor. Respondendo às mudanças percebidas no mercado de trabalho rural, detectando novas prioridades e necessidades, o nosso SENAR tornou-se, ao longo dos anos, uma referência para todo o país. Portanto, o meio rural de Minas Gerais, com excepcional contribuição do SENAR, vem experimentando o desenvolvimento extraordinário pela ampla disseminação do conhecimento que acompanha a capacitação técnica. Nesses tempos de pujança do agro, podemos falar da pujança da produção, mas também tem dificuldade hoje em alguns setores. Um dos pilares de sustentação da economia mineira torna-se o SENAR uma importante alavanca para novos negócios e oportunidade na área. Confiamos que, nas próximas décadas, o SENAR Minas continuará a se destacar fortemente no Estado pela união da produtividade da educação e do trabalho, sempre tendo em mente que a educação no campo garante uma vida melhor para todos os mineiros. Muito obrigado. A presidência manifesta todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos e que Deus acompanhe todos os seus retornos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E agora vamos de música, vamos ouvir o quinteto do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que vai apresentar...